Amigas, olha que lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer hoje com a aplicação destas flores. Pois está chegando a primavera, então vamos fazer um pano de prato com a aplicação de flores. E olha que lindo que eles ficam com esse barrado que nós aplicamos as flores. Vamos fazer juntas porque é super rápido, fácil e bem gostoso de fazer. Com qualquer retalhinho de tecido, nós fazemos estas lindas aplicações de flores nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Nós vamos precisar de um tecido para pano de prato totalmente sem bainha, sem bainha nos quatro lados. E nós vamos precisar de dois tecidos tricoline, um bem colorido, com uma estampa bem primaveril. E nós vamos fazer um pano de prato para nós comemorarmos a primavera que está chegando. E este nós vamos usar para fazer um detalhe, então ele pode ter uma estampa mais delicadinha. E nós vamos precisar também de um pedacinho de papelão ou uma cartolina para nós estarmos fazendo um molde. No meu papelãozinho ou na minha cartolina, você pode estar riscando o seu molde. O seu molde você pode fazer as suas pétalas maiores ou menores. Você vai riscando até deixar o tamanho que você quiser o seu molde. Pode ser maior ou menor. Lembrando que a cartolina ou papelão deve estar dobradinho assim, porque nós precisamos uma meia flor, mas ela será uma meia flor inteira. Agora aqui nós vamos cortar. E você vai cortando, recortando sobre o risco. Você pode deixar maior o seu risco ou deixar menor a sua flor. Eu vou recortar aqui e vou ver se está bom o tamanho, se eu preciso fazer outro molde maior ou diminuir este. Vamos ver. Ah, eu achei que está um bom tamanho. Só vou dar mais uma organizadinha aqui. Corto aqui, corto mais aqui. E vou recortar um pouquinho também aqui. Pronto. Assim vai ficar o nosso molde. Ainda vou cortar mais um pouquinho esta pétala. Então, com este molde, nós vamos cortar as nossas flores. Pode ser maior ou menor. Amigas, eu vou dar medida, altura mais ou menos, para vocês aqui. Para vocês terem uma noção. Este meu tem 11 centímetros aqui no meio de altura. E esta parte aqui embaixo, esta parte maior, tem 22 centímetros. Então, aqui tem 22 centímetros. Ok. E estas pétalas, a altura delas tem mais ou menos 9 de altura aqui. Só para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho que é a minha flor. Então, é 11, 22 e 9. Então, com esta flor, eu vou cortar no meu tecido principal, três flores. Vou mostrar para vocês como que eu vou cortar. Amigas, então, eu vou riscar a minha flor usando o nosso molde. Mas, eu quero explicar para vocês que vocês podem dobrar o tecido de vocês assim e colocar o molde aqui em cima para vocês riscarem. Assim, vocês vão usar o tecido de vocês duplo. Mas, eu gosto sempre de economizar tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um forrinho na parte embaixo, para não precisar eu estar usando tanto tecido. Porque, às vezes, nós temos um pedacinho de tecido que nós gostamos tanto, queremos fazer uma aplicação, mas ele não vai dar as duas partes. Então, nós usamos uma parte, o forro. Eu tenho um tecidinho aqui, que é um tecidinho bem fino. Olha, até aparece a minha mão embaixo. Você pode estar usando também um TNT, só para fazer esse forrinho. Então, nós colocamos assim, o tecido com o direito para cima e o nosso tecido de forrinho aqui em cima. E aqui que nós vamos riscar a nossa flor. Olha aqui. Colocamos aqui, nós verificamos bem se ela está com espaço dos dois lados. Muito bem. E aqui, nós riscamos. Riscamos bem próximo, bem como está o nosso molde. Ok. Riscamos aqui, bem riscadinho. Aqui, a parte embaixo, também nós riscamos. Pegamos alfinetes e colocamos aqui, para o nosso tecido não sair do lugar. Muito bem. Agora, nós recortamos, para nós ir à máquina costurar. Nós recortamos um pouquinho maior. Desta mesma maneira, eu vou fazer com as minhas três flores. Então, eu recortei maior. Agora, eu vou à máquina passar uma costura aqui, bem em cima do risco que nós fizemos. Mas nós vamos costurar só essa parte. Aqui embaixo, não, porque é para nós virar. Então, eu vou costurar sobre o risco e já mostro para vocês. Amigas, risquei, então, as três flores. Fui à máquina e costurei. Mas eu costurei bem sobre o risco que nós fizemos. Risquei, costurei e também recortei. Recortei deixando uma margem perto da costura. E fiz também uns piquezinhos. Esses piquezinhos servem para ajudar nós virarmos para a parte da frente e a nossa costura abrir bem. Então, agora, eu vou tirar os alfinetes e vou virar para o lado direito. Lembrando que eu coloquei um forrinho. Mas, se você quiser, pode fazer com um só tecido. Os dois lados. Mas, assim, nós economizamos o tecido principal. Agora, com a ajuda de um palitinho, eu vou empurrar bem para ficar bem bonita as minhas flores. Então, eu vou empurrar todas bem empurradinho, abrindo bem as nossas costuras. Se for necessário, voltamos à máquina para reforçar a nossa costura. Nós temos que empurrar bem com o palito, para deixar a nossa flor bem bonita. Então, eu vou abrir bem as nossas flores, passar e já mostro para vocês. Amigas, então, eu virei para o lado direito e fui ao ferro e passei, abrindo bem as costuras. Olha como ficou o lado de trás, porque eu coloquei um forrinho branco. Mas, lembrando que vocês podem fazer tudo da mesma cor, só que daí nós gastamos mais tecidos. Muito bem. Então, com as minhas três flores prontas, nós vamos aplicar, costurar no nosso pano de prato. O meu pano de prato está totalmente sem bainha. Então, nós vamos escolher o lado que nós vamos costurar as nossas flores. Nós podemos costurar assim, olha que graça. Colocamos ali, podemos colocar uma outra mais embaixo aqui, e podemos colocar a outra de canto aqui. Podemos colocar aqui, aqui no meio. Mas, eu vou colocar aqui no cantinho. Só uma dica que eu quero dar para vocês. Vocês não coloquem elas tão rente com o pano de prato. Podem colocar um pouquinho assim, deixando um centímetro mais ou menos. Então, aqui nós vamos alfinetar. Lembrando que nós podemos alfinetar lá em cima. O lugar que vocês escolherem é que vocês vão alfinetar. Então, eu vou alfinetar uma mais ou menos aqui, nesta altura. Esta altura, ó. Deixando meio centímetro, eu vou colocar três alfinetes e vou costurá-la aqui. Então, esta eu vou costurar aqui. Muito bem. A outra, eu vou alfinetar esta outra aqui. E esta outra, eu vou alfinetar aqui. Amigas, então, eu alfinetei uma flor aqui, alfinetei outra aqui na parte embaixo, e a outra aqui. Agora, eu vou, a máquina, passar a costura. Nós vamos passar uma costura bem fininha aqui sobre a nossa flor. Em toda a volta, respeitando bem os contornos das nossas flores. Então, eu vou costurar as três flores aqui onde eu alfinetei. Já volto pra mostrar pra vocês. Amigas, costurei as flores, então. Costurei uma de um lado, costurei esta embaixo, e costurei a outra deste lado. Fui à máquina e passei a costura bem em toda a volta das flores. Agora, com as nossas flores costuradas, nós vamos fazer o barrado. O barrado, eu cortei nesse tecidinho, que é um tecidinho mais delicado, eu cortei quatro faixas. Estas faixas, elas têm quatro centímetros de largura. E duas são da altura do meu pano de prato. Olha, duas são da altura do meu pano de prato. Eu deixei um pouquinho, um centímetro de cada lado maior. Olha, então, cortei duas. Uma eu vou costurar deste lado, e a outra maior eu vou costurar deste outro lado. Eu também cortei, da parte menor, duas faixas. Mas, essas duas faixas, da parte menor, eu cortei elas dois centímetros maior de cada lado. Porque eu vou usar elas, esses centímetros, pra fazer acabamento. Mas, primeiramente, nós vamos costurar as duas faixas maiores dos lados mais compridos. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos virar para o lado de trás o nosso pano de prato, e vamos alinhar a nossa faixinha aqui. Colocando direito com o lado de trás do pano de prato. Direito com o avesso. E aqui, nós vamos alinhar bem alinhadinho, e vamos passar uma costura. Mas, essa costura pode ser uma costura mais larguinha. Então, eu vou costurar esta faixa aqui, e já mostro pra vocês. Amigas, costurei aqui do lado de trás, com uma costura mais larguinha. Virei para frente, e passei. Mas, passei deixando uma bordinha aqui para o lado de trás, pra dar acabamento. E aqui na parte da frente, eu também passei. Olha, eu passei dobrando uma parte assim para dentro. Olha, assim. Passei em toda a extensão. Organizando bem aqui, para deixar bem bonito. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Agora, eu vou à máquina passar uma costura. Mas, essa costura deve ser uma costura bem fininha, para ficar um acabamento lindo. Vou costurar, e já mostro pra vocês. Amigas, costurei então, olha que costura linda. Uma costura bem retinha, para fazer um lindo acabamento, aqui no nosso pano de prato. Então, agora, nós podemos cortar o excesso que ficou aqui na parte em cima de tecido, e também aqui na parte embaixo. Muito bem. Quero mostrar pra vocês, como que ficou o nosso acabamento na parte de trás. Olha que lindo que ficou a parte de trás também. Agora, eu vou fazer, como eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Este outro lado, será diferente. Mas, então, eu vou virar para o lado de trás, e nesta parte mais longa, eu vou alinhar a outra faixa, aqui, como eu fiz. Vou passar a costura, vou virar pro outro lado, passar e costurar, pra fazer como eu fiz aqui com vocês. Então, costurei as duas faixas mais longas, uma de um lado, a outra do outro lado. Olha que graça que está ficando o nosso pano de prato. Agora, nós vamos costurar as faixinhas, uma aqui embaixo, e a outra lá em cima. Como que nós vamos fazer? Vamos virar para o lado de trás, novamente, e vamos alinhar a nossa faixinha aqui. Lembrando que essa faixinha deve ter de quatro, quatro e meio, a cinco de largura. E essas aqui, elas são, essas duas, elas são maiores que o nosso pano de prato, dois centímetros de cada lado. Porque nós precisamos fazer o acabamento aqui. Essas aqui, nós cortamos rente com o pano de prato. Esta aqui, não. Esta nós vamos deixar uma partezinha aqui, vamos dobrar, abraçando o pano de prato, que vai ser para fazer o acabamento lá na parte da frente. E aqui, nós colocamos um alfinete. E nós vamos alinhar, bem alinhadinho aqui, e vamos colocar um alfinete. Vou alinhar toda a extensão, e vou passar uma costura. Aqui, deste lado também, eu dobro o excesso, abraçando, e coloco um alfinete. E vou passar uma costura, uma costura mais larguinha. Com retrocesso, no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Amigas, passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente, e passei. Deixando uma bordinha aqui para o lado de trás, e aqui na frente, eu também passei. Deixando uma bordinha para dentro, para dar acabamento. E aqui, nós fazemos assim. Puxamos tudo para fora, e depois dobramos para dentro. E aqui também, eu vou passar uma costura bem fininha, em toda a extensão. Eu vou passar essa costura, e já mostro para vocês. Amigas, costurei aqui na parte de cima, aqui na parte em cima. Eu deixei os fios mais compridos no início e no final da carreira. Eu dei dois nozinhos, e embuti os fios. Como vou fazer aqui com vocês. Toda a costura que nós fazermos no lado direito do nosso trabalho, só no avesso nós damos retrocesso. No direito, nós podemos fazer assim. Deixamos os fios mais compridos, damos dois nozinhos, cortamos a linha, para deixar rente aqui. E colocamos uma agulha bem no pezinho do nosso trabalho. Onde nós iniciamos e terminamos as costuras do lado direito. Passamos os fios, e puxamos lá na frente para cortar. Passei os dois fios aqui. A minha agulha tá aqui por dentro. Olha, ela tá dentro aqui do trabalho. Então, ela vai ficar a costura com a linha embutida. Aqui, nós puxamos bem e cortamos. Assim, nós não temos fiozinho e não temos retrocesso. Porque se fizer retrocesso, vai marcar muito o nosso trabalho aqui do lado direito. E se nós cortarmos, vai desmanchando com o uso. Olha que graça que ficou. O lado de trás, e aqui o lado da frente do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui. Nós vamos fazer o acabamento aqui do lado de baixo. Como que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos virar para o lado de trás. E vamos alinhar esta faixinha aqui. Colocando direito com o resto do pano de prato. E aqui, nós vamos alinhar bem. Da mesma maneira. Vamos dobrar esta partezinha aqui. Vamos passar a costura. Vamos virar para o outro lado. E fazer da mesma maneira que nós fizemos juntas aqui. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui na parte embaixo. E já mostro para vocês o nosso lindo pano de prato pronto. Amigas, costurei então uma outra faixinha aqui embaixo. Para fazer o acabamento. Olha que graça que ficou. Quero mostrar o nosso pano de prato na parte de trás. Olha que lindo que ele fica. Lindo tão quanto a parte da frente. Porque o nosso acabamento, no nosso trabalho, é tudo. Porque a nossa referência entre as nossas clientes, amigas, o pessoal que curte o meu trabalho. A nossa referência tem que ser de um acabamento perfeito. Então, por isso que sempre eu tento dar o meu melhor nos acabamentos. E olha que pano de prato lindo que fizemos juntas hoje. Sou grata a cada uma de vocês que ficaram comigo até aqui. Peço a vocês que compartilhem o nosso trabalho. Que deixem um like. Façam comentário. E quero ser grata a cada uma de vocês. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Sou grata a Deus por tudo. E um abraço a cada uma de vocês de coração.